Estratégias e programas de prevenção, assistência primária e tratamento de doenças graves no Brasil perdem mais de 3 bilhões de reais do orçamento para o ano que vem. O levantamento é de uma ONG voltada para a área da saúde. Um dos mais atingidos pelo corte é o combate à AIDS. Os casos de AIDS no Brasil nunca caíram. São 42 anos de estabilidade ou crescimento. Em 2019, último ano antes da pandemia, foram quase 38 mil novas infecções, segundo o Ministério da Saúde. A doença ainda mata cerca de 12 mil pessoas todos os anos. Apesar disso, as estratégias de combate à AIDS devem perder 407 milhões de reais para o ano que vem. O projeto de lei orçamentária enviado pelo governo federal ao Congresso prevê 1 bilhão e 900 milhões de reais, 17% a menos que este ano, o que, segundo especialistas, já é pouco. O corte ameaça iniciativas como a compra de medicamentos antirretrovirais para pessoas que vivem com HIV e estratégias de prevenção da doença. Em vez de estar discutindo o aumento no número de pessoas que possam acessar a tecnologia de prevenção, que possam melhorar o tratamento, não. Está retrocedendo. Como que vai fazer? Vai fracionar medicamento? Vai fazer a escolha de psofia? Aquela coisa, quem que merece estar tomando medicamento? Cara, é horrível isso, sabe? Esse é só um de 12 programas do Sistema Único de Saúde com cortes previstos para o ano que vem. Essa redução acontece apesar de o orçamento da saúde ser mais de 8 bilhões de reais maior do que esse ano. É que grande parte dos recursos foi destinada à reserva de contingência, verba não especificada para atendimento de imprevistos e emendas parlamentares, por exemplo. Com isso, os investimentos caem em quase um terço comparado a 2022. São 3 bilhões e 300 milhões de reais a menos para manter programas básicos de saúde pública. É o que aponta um relatório do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e da Associação Independente Humane. Os cortes atingem em cheio programas de proteção à saúde de povos indígenas e ribeirinhos, que juntos terão 920 milhões de reais a menos no orçamento. Políticas de atenção à saúde materna, infantil e de alimentação e nutrição terão cortes de 63%. O programa Médicos pelo Brasil, o antigo Mais Médicos, terá 366 milhões de reais a menos. O que isso significa? Significa que o governo está pondo o dinheiro da saúde na mão do orçamento secreto. Inclusive, mesmo as emendas individuais e de bancada são emendas que tiram completamente a governabilidade do Ministério da Saúde de fazer a boa gestão da saúde. O Ministério da Saúde afirma que nenhuma política pública será interrompida e que buscará diálogo com o Congresso Nacional para adequar as necessidades à proposta orçamentária.